Emoção de compostos BTEX e metais presentes em influentes petroquímicos por processos adsortivos. Aluna Isabela Zbaraine Rames, professora orientadora Selene Ghelli de Souza. Metais pesados como bário, ferro, crôme e arsênio são presentes em vários influentes da indústria petroquímica e é uma grande preocupação ambiental e de saúde pública, pois seu acúmulo traz muitos efeitos adversos. Há diversas formas de tratar os influentes, porém atualmente há um método chamado de biosorção em que se utiliza material de origem biológica. Neste caso, serão utilizadas as algas como biosorventes, pois possuem baixo custo de produção e uma eficiente remoção de metais pesados. Estes foram os trabalhos realizados que serão apresentados neste vídeo. Para os experimentos de remoção de bário e ferro, foram realizados ensaios em uma coluna de leite fixo, como esta apresentada no slide. Neste slide, na figura 2, está representada a curva de ruptura da coluna de leite fixo, empacotada com 31 gramas da alga pecanaliculata, na forma de alga protonada saturada com cálcio. A altura de leite obtido foi de 23,5 cm, e a solução de bário foi bombeada com uma valão constante de 3 ml por minuto. Observe-se que a curva tem um formato típico em S. Já a capacidade máxima obtida em leite fixo para esta alga foi de 127 mg de bário por grama. A quantidade de bário biosorvido foi de 57 miliequivalentes, e a quantidade de cálcio liberado, 52 miliequivalentes. Esta quantidade de cálcio liberado e bário absorvido próximas indica que a troca iônica é um dos principais mecanismos envolvidos no processo. Nesta figura 3 está representada a eluição do bário do primeiro ciclo da coluna. Pode-se observar que foi possível obter 96% de eluição da coluna utilizando 0,3 litros de ácido clorídrico no molar. Esta eluição se caracteriza como uma recuperação eficaz, visto que foram praticamente 33,5 litros de solução de 200 mg de bário por litro que foram concentrados em um pequeno volume de 0,3 litros de ácido. Já esta figura 4 representa a segunda parte deste trabalho, em que se pretendia remover ferro da solução. Esta representa a curva de ruptura de troca iônica de íons ferro pela macroalga luminária hiperbórea. Essas curvas obtidas seguindo o formato típico em S apenas em termos de ferro 3+. Já o comportamento do perfil de concentração de ferro 2+, e de ferro total, não seguiu o formato típico. Isto porque a redução destes ferro 3+, para ferro 2+, depende da disponibilidade dos grupos funcionais de fácil oxidação e dos de difícil oxidação, e ainda das taxas de reação em que cada um ocorre, sendo lenta para os de difícil oxidação e rápida para os de fácil oxidação. Já nesta figura 5, tem-se o gráfico de eluição de ferro da coluna com a macroalga luminária hiperbórea. Nela, pode-se perceber que a maior parte da eluição ocorreu de maneira rápida, nos primeiros 40 minutos, tendo um consumo de 0,4 litros de ácido clorídrico no molar. Neste slide está representada a terceira parte do trabalho, em que foi feito o tratamento químico da alga marrom L hiperbórea, bruta e protonada. Primeiro, para a protonação desta alga, foi feita uma solução 0,2 molar de ácido nítrico e uma dose de alga bruta de 10 gramas por litro. Após a protonação, três tratamentos foram realizados, tanto com a alga bruta quanto a protonada. O primeiro foi feito com uma solução 0,1 molar de cloreto de ferro, a pH 2. O segundo, com uma solução 0,1 molar de cloreto de alumínio, a pH 3. E um terceiro, com uma solução de 2% de dióxido de titânio e 3 gotas de triton. A dose de alga para todos foi de 10 gramas por litro. Para o estudo da remoção de cromo-6 e arsenio-3, foram feitos ensaios de batelada. Para isso, utilizou-se diversas Ellen Myers contendo solução de cromo-6 e arsenio-3 e as algas previamente tratadas. Estes foram colocados num shaker em agitação por 16 horas, e então filtrados com uma membrana de acetato de celulose. As amostras pós-filtradas foram analisadas. Para a quantificação de cromo-6 e arsenio-5 nas amostras, foi utilizado um espectrofotômetro no V visível. Já para quantificar o arsenio total, foi utilizada uma espectrometria de absorção atômica. Após essas análises terem sido feitas, foi possível obter dois gráficos. O primeiro, que relaciona a remoção de cromo-6 com cada alga utilizada, e o segundo, a remoção de arsenio-3 também para cada alga. Dentre essas diferentes espécies de algas testadas, pode-se perceber que a alga H3, que é a alga marrom L-perbórea, foi a que apresentou a maior capacidade de remoção dos rinhos cromo-6 e arsenio-3, frente a alga vermelha G-cervicones e a alga verde UV-SP. Já em relação aos tratamentos realizados nesta alga L-perbórea, o que apresentou o maior resultado foi o tratamento com ferro. Após a realização destes trabalhos, foi possível perceber que é algo eficiente e absorvente de metais pesados. Sua desforção é rápida e também eficiente, podendo ser utilizada em ciclos consecutivos. Além do mais, a matéria é ecológica e de baixo custo. Essas características indicam que se tem um método de tratamento de fluentes ecologicamente e economicamente atrativo, e ainda contribui para a redução de um problema ambiental, que é a poluição de praias pela presença de grandes quantidades de algas em decomposição. Gostaria de agradecer ao CNPQ, à UFSCOLA Bicina Bimassa, pela oportunidade de participar do projeto, e aos professores, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, por me ajudar ao longo de todo esse processo. E aí